Boa tarde galerinha do canal da S10 Piseiro, mais uma nave entrando aqui agora, o Bruto, o Jabuti, quer nave, quer potência, olha o tamanho do violento, motor 170 cavalo TSI 2020, quer um up, uma máquina, uma potência, o Bruto, vem pra cá agora e vamos fazer um racho nesse violento aqui, traz sua caminhonete, se ele não ganhar a doce, você vai levar ele de graça, é Bruto, é máquina, potência, te serve essa potência? Bora ver esse violento por dentro, e ele é zero, capa de revista 2020, up 2020, o Bruto, 170 cavalo TSI, bora ver a nave de perto por dentro, quer máquina, quer potência, bora cair pra dentro, ver esse Bruto por dentro, nave, motor é ele que tem, Bruto, câimbo manual, ar-condicionado gelando, ano 2020, banco de couro, olha só por dentro do Bruto, te serve? Essa nave, essa brutalidade, aqui é um jumentinho violento, vidro elétrico na dianteira, vamos ver o porta-mala dele, porta-mala é ele que tem, olha o tamanho do porta-mala do Bruto, não é lá essas coisas, o porta-mala, mas o carrinho é conservado, lacrado, é um carrinho pra você que quer, um carrinho pequeno e bruto, econômico, faz 14km com litro, que o dono dele falou, só se você estiver mentindo, 14km com litro, entrou hoje, nem lavando, não lavou esse carro ainda não, rodas, liga leve, pneuzinho novo, 170 cavalo, aqui é pra você racha, se é pra galera que gosta de tirar uns rachazinhos aí, motorzão, turbo, te serve? Completão 2020, S10 Piseiro, tá com essa nave aqui hoje pra você, chama aí, 62999236671 ou 993419091, Daniel da S10 Piseiro, com mais um violento aqui, UPE, 2020, 170 cavalo, TSI turbo, máquina, potência, quanto que você acha que vai pedir numa nave dessa? Bota sua proposta aí, ele é capa de revista, não tem leilão, não tem sinistro, entrou hoje, amanhã vai pro Lava Jato, dá o grauzinho, mas ele é zero, vamos ver quantos KM funcionar esse Bruto. E tem mais uma novidade pra galera, agora nós estamos pegando jabuti também na Gambira, bora ver essa nave por dentro, o Violento, 170 cavalo, é pra você tirar racha nesse Violento. Agora, se você quiser máquina, potência, outros modelos de veículo, nós trabalhamos com todos os modelos de veículo, é só chamar nós no WhatsApp, que nós vai negociar com preço especial pra você que já vem acompanhando o nosso trabalho aqui nessa S10 Piseiro. Bora ver quantos KM tem esse Violento retrovisor elétrico, é completo Bruto, carrinho pra você tirar racha. Vamos ver o funcionamentinho dele, ar-condicionado gelando e garantia de 3 meses nesse Bruto. E o Violento já tá funcionando, já esturrou. Ele tem 98.000 KM rodado, se eu não me engano. Já esturrou, Turbo TSI, a máquina do momento, 2020. Olha o roncar do bicho. Aqui é pra quem gosta de curtir o final de semana, tirar um rachazinho no Bruto. Chama nós no WhatsApp, eu vou pegar seu veículo como entrada, parcelar o restante. Aqui é capa de revista, né? Carrinho tá alinhadinho, tá cheirando novo esse carro ainda. O dono dele era bem cuidadoso pra conservar do carrinho. Pega gato, periquito, papagaio e comer entrada e parcelo o restante até em 60 vezes. 2020, peguei aqueles periquitinho ali, tudo na gambira. E agora eu vou pegar até jabuti na gambira também. Chama nós, Daniel S10 Piseiro, 6299236671. O carrinho já tá disponível aí, se você quiser comprar, vai só pro Lava Jato agora e dá o grau. Higienizar e você já pode vir buscar ele essa semana ainda. Ou nós leva pra você em qualquer lugar do Brasil.